Olha só pessoal, lembra daquele vídeo na semana passada que nós falamos que jurou muita polêmica? Exatamente desse processo aqui que você observa de concretagem aqui, diretamente, o concreto diretamente no solo? Olha só, muitos perguntaram, muitos questionaram, e mais uma vez nesse vídeo aqui eu quero falar para você de forma bem resumida o que tem realmente de prática e aqui, aqui que eu vou mostrar para você entender todo o conceito. Olha só, eu sou o engenheiro Elberano, você está no canal Engenharia na Prática, o canal de engenharia mais visualizado das plataformas. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o like, bora para cima, sem enrolação, sem lero-lero. Olha só, lembra que eu falei para você aqui da questão que muitos falaram, que você não pode concretar o bloco diretamente no solo, porque danifica isso, danifica aquilo, ocorre corrosão da ferragem, etc, etc. Olha só, de novo pessoal, plástico aqui, impossível você colocar plástico aqui com toda essa parafenália de aço, vai furar, vai vazar. Quer chapiscar nas laterais? Legal! Pode chapiscar, acho até viável, tranquilo, sem problema algum. Até melhor ainda se você colocar, por exemplo, o SOS concreto aqui, nas laterais aqui, tá? Aí sim, fica mais protegido. Outra coisa, vou colocar o impermeabilizante aqui dentro, pessoal. Nós estamos aqui, concretando aqui, até, se você olhar aqui em volta, nós estamos concretando todos esses blocos aqui, imagine quanto de impermeabilizante você não ia gastar. Pessoal, ia sair muito mais caro o molho que o peixe. Então, impermeabilizante aqui, não há necessidade, nesse caso aqui. E outra, hein? O impermeabilizante aqui, ele vai enfraquecer o concreto. Isso é provado, isso é comprovado com testes que nós já fizemos, com rompimentos de corpos de prova, o hidrofugante, o impermeabilizante dentro do concreto, ele vai enfraquecer. Beleza? Outra coisa, questão aqui, que importante. O mais importante, guarda, o mais importante desse processo aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó. Primeiro, o espaçamento aqui, ó. Eu preciso ter 5 centímetros aqui, ó. Eu vou mostrar para você aqui, ó. A diferença aqui, ó. Eu preciso ter esse cobrimento respeitado aqui. Se você observar, olha só o concreto aqui, ó. Se você observar aqui, eu vou trazer mais perto. Olha só, o concreto aqui, ó. Olha o espaço que ele fica aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Está certinho aqui, ó. Está vendo? Você tem exatamente sendo respeitado os 5 centímetros de cobrimento, ó. Nós temos espaçadores aqui. É isso que eu preciso garantir. O primeiro ponto, garantir. Porque esse aço aqui, ó. Ele não pode encostar ou ficar muito próximo do solo. Ponto. Esse é o primeiro passo que você deve obrigatoriamente. Embaixo aqui, nós temos um asto de brita. O asto, ele fica aqui em cima da cabeça das estacas. Beleza? Temos ali praticamente 10 centímetros e 5 centímetros aqui de cobrimento. E o segundo passo que está sendo feito aqui agora, ó. Nós estamos vibrando esse concreto. Então, aqui falta um complemento ainda. Mas, por exemplo, ó. Esse concreto está sendo vibrado. Então, é um concreto de FCK 30 MPa. Concreto estrutural. Uma quantidade de aditivos muito grande, preparado. E olha só. Esse concreto está sendo vibrado. Então, o mais importante nesse processo, mais uma vez, para você aqui. Pode concretar diretamente no solo? Pode. Nesse caso aqui, pessoal, de blocos de coroamento. Ok? Blocos de coroamento. Contrapiso ali. É um outro conceito que você utiliza a lona. Nós vamos falar disso aí a respeito. Mas aqui, ó. O mais importante é isso aqui. Cobrimento da armadura. Respeitar no mínimo 5 centímetros. E adensar o seu concreto, tá, pessoal? Isso é o importante que você tem que seguir para preservar o aço aqui. Porque você tem uns 5 centímetros. Concreto bem adensado. A umidade não vai atravessar. Não vai entrar em corrosão aqui. Ok, pessoal? É isso que tem de verdade aqui na prática. Com relação à concretagem, por exemplo, de blocos de coroamento. Beleza? A questão de você gastar um pouco mais de concreto com relação a onde é a forma. Isso procede. Agora, baldrames, por exemplo. Se você conseguir colocar ali a forma, a tábua ali para o baldrame, legal você ter um controle maior do concreto. Porque assim, você exige que você faça uma medição na obra antes de concretar. Porque aqui acaba gastando um pouco mais de concreto, dependendo da situação. Agora, caixaria aqui no bloco de coroamento, pessoal, é um negócio muito difícil de ser feito. Quase ninguém faz. Então, não tem necessidade. Tá bom? Então, é isso que eu queria deixar para você nesse comentário aqui. Pode comentar no vídeo aqui. Pode comentar à vontade. Beleza, pessoal? Cuidado, hein? Mitos e verdades da construção. Vem comigo.